Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez galera É de volta aqui naquela novelinha É do Clash of Clans Olha só, a Supercell lançou um outro vídeo Vamos dar uma olhada aqui com vocês Eu não vi o vídeo ainda É o diário de capitão do segundo dia Você sabe que o tio Simpson fez um vídeo Falando o que eu acho do diário do capitão primeiro dia Agora é o segundo dia Vamos dar uma olhada para ver o que tem lá no vídeo Vamos lá Está aqui o vídeo galera É um vídeo exclusivo Ou seja, é um vídeo da Supercell Então é um vídeo que tem copyright, se eu não me engano Por via das dúvidas eu não vou rodar o vídeo Eu vou mostrar alguns trechos só Está lá diário do capitão do segundo dia Está ali o mago E o corredor com o porquinho dele Lá no barco E eles estão navegando Eles continuam aquela viagem Querendo passar para o outro lado do mar Para ver o que tem Esse vídeo saiu hoje galera Vocês podem dar uma olhada Lá nas informações Lá nas atualizações Lá no Clash of Clans Tem uma parte lá que você olha as atualizações Falando sobre as atualizações Lá você vai ver esse vídeo Então adiantando aqui para frente O corredor fala Cara, mal posso esperar para ver o que há Além da costa Além do outro lado do mar É um videozinho bem pequeno Ele fala isso para o mago E eles continuam navegando Indo para o outro lado da costa Vamos adiantar aqui Aí ele fala novamente aqui Olha só que bonito O sol se pondo Lá do outro lado Fico pensando se farei novos amigos Pô, isso aí Agora ficou sem a gente saber O que a Supercell está querendo mostrar para a gente O que vocês acham galera Eles continuam lá navegando Olha só O que eu notei ali é que o O Bárbaro não está com eles É só o corredor O mago E o porquinho lá dele Farei amizade com os esqueletos E comeremos salgadinhos no acampamento Vai ter um acampamento Isso é ele Pensando também que vai encontrar esse acampamento Lá do outro lado Vai que não tem nada a ver Isso aqui é só para trollar a gente Mas vamos ver o que continua O que ele fala mais aqui Vamos pôr lá na frente E direi aos meus amigos esqueléticos Ele falou que vai falar para os amigos esqueléticos dele Ah Como assim Vocês não tem pele Músculo Nem calças Zoando os esqueletinhos Você não tem pele Músculos Nem calça Vamos adiantar aqui para ver o que acontece Está lá o pôr do sol Aí ele fala novamente Passem os salgadinhos Seus monstros De pernas de fora Cara Supercell está trolando a galera Aí termina o vídeo Aí escreve aqui Fiquem ligados para descobrir o que há além da costa O que vocês acham que tem lá do outro lado galera Porque tem vários rumores Mas ninguém sabe ainda O que vai ter do outro lado Eu ainda acredito Que seja Uma segunda vila Não é a segunda vila para ataque Sei lá Para você cultivar Uma outra forma de ganhar dinheiro Gemas Não sei cara Não sei Será que todos nós Igual eu estou começando agora Fui para CV8 agora Não sei se de repente eu vou poder usufruir bem disso Que é o barquinho Aqui a gente está falando do barquinho Que foi o que apareceu Que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha O que que é isso? A Supercell tentou trollar a gente aí Né? E ela está fazendo essa brincadeirinha aí com a gente Um easter egg para a gente tentar adivinhar o que que é O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí E vamos aguardar cara Esse vídeo de hoje Segundo dia do Diário do Capitão Eu não sei quantos dias que vai ser Na medida que eles for postando Colocando os vídeos Eu vou trazendo aqui para o canal E falando com vocês E vamos aguardar essa atualização Que parece que vai estar top Você não quer perder nada Você que está chegando aí agora Deixa o seu like aí galera Se inscrevam no canal E é nóis Valeu! Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque estava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal